Esse aqui é o meu amigo, chamado Zé do Caixão Mas podem chamar de Zé, e ele não liga não Vou lhe apresentar agora, o crânio superior No mediano axial, e no corte sagital Esse é o frontal, o parietal O ocipital, os dois temporais e o nasal Concha nasal inferior, a esfenoide, o zigomático Não poderei me esquecer dos dois lacrimais A maxíbula e a mandíbula, a etemoide e o vomer Inferior ao etemoide, é o palatino Na escapula eu tenho duas, o externo e as cervicais Lombares e coxígnias, toráxias e sacrais Costelas são 24, clavículas apenas duas Então eu até gravei, e agora já estou de boa São 7 ossos nas cervicais, são 5 ossos nas lombares e nas sacrais São 12 ossos as toráxias, de 3 a 4 coxígnias Pois é minha gente, estou contente com esse seu Zé Os membros superiores, eu vou ter que apalpar O número ao meu rádio, não é rádio de escutar Nas mãos eu vou ter o carpo e as falanges proximais Também tem o metacarpo, falanges médias e distais Esses são membros do Zé do Caixão São superiores, que maravilha, é sua mão O esqueleto é assim, tão complicado de entender Mas com persistência e inteligência eu vou compreender Agora seu Zé esqueleto, vai logo se injuriar Pois já não aguenta mais, de tanto eu apalpar São membros inferiores, divisão a perdicular Por isso eles ficam soltos, lembrando de pendurar Tenho os cílios, superior aos isquios Vejam a pubis, como é perfeita E o que ela lembra O maior deles é o cremo Tenho a tíbia e a víbula Tenho o tarte e o metatarte E as falanges Agora o seu Zé vai descansar Pois ele já não aguenta mais Tanto confete, ele é marionete Até demais E deste modo eu pude ver A arte que é o esqueleto São as ousadas do meu amigo Zé do Caixão E deste modo eu pude ver A arte que é o esqueleto São as ousadas do meu amigo Zé do Caixão Obrigado minha gente Esse é o meu amigo Zé do Caixão Ô rapaz, tu é puro osso mesmo A arte que é o meu amigo Zé do Caixão Obrigado.